Estamos aqui no córrego do macaco, onde foi feito o bueiro no ano passado, foi o período da chuva. Agora é uma chuva de ontem, não foi assim, aquela chuva tão forte, a água passou, roubando tudo. Aqui está só um fiozinho por cima, sem contar a parte rachada, bem aqui, está rachando tudo ao redor. Aqui era a ponte antiga, onde foi feito aterramento por cima, a água passou por outro lado, na verdade, e aqui, onde está para passar, estou em condição de passar aqui. Tchau, tchau.